O assassinato de uma travesti no litoral norte acendeu o alerta para o preconceito aqui no Estado. Outra já havia sobrevivido a um ataque com faca no mesmo local. Episódios como esse reforçam as estatísticas que põem o Brasil na liderança mundial dos crimes contra travestis e transexuais, de acordo com dados de organizações internacionais. Desde o começo do ano, ocorre em média uma morte por dia no país. João Rafael está em estado estável na UTI do Hospital de Pronto Socorro, em Porto Alegre. A travesti foi esfaqueada no domingo passado em Capão da Canoa. Na mesma madrugada, Natália Figueiredo, de 25 anos, foi assassinada. A polícia busca os culpados por meio de câmeras de vigilância. A morte repercutiu nas redes sociais e chocou os familiares da travesti, que morava em Paris e passava férias com a família na praia. Há pouco mais de um mês, a travesti Brenda Lee morreu com golpes de barras de ferro em casa, em Pelotas. Valéria teve mais sorte. Em agosto passado, ela e o namorado foram atacados por um homem em Porto Alegre. Ele estava com uma chave de fenda e depois ele tirou uma faca da mochila. De repente, era domingo, de repente ele estava trabalhando, não saiu o que aconteceu. Dei a falta de sorte de estar passando naquele momento, justamente naquele momento, e ele descarregar todo o compêndio de ódio dele em cima da gente. Quase eram as palavras? Ah, ele disse que meu lugar não era ali, que a gente era uma aberração, que eu não devia ter saído na rua, uma série de palavrões e tudo com muita raiva. Na internet, uma página contabiliza 24 mortes de homossexuais e travestis em todo o país, desde o início de janeiro. Os crimes foram cometidos com crueldade e por causa da identidade de gênero da vítima. É um genocídio, é um número muito alto. A partir do momento que uma vida é ceifada por um crime de ódio, isso já é preocupante. A Secretaria Estadual de Justiça discorda que seja uma questão apenas de segurança e afirma que é preciso criar condições para tirar as travestis do risco social. Pensar em ações, por exemplo, para trabalhar com o emprego formal, ou seja, instrumentalizar essas meninas, muitas vezes que estão ali na rua, porque às vezes é a única profissão. Quer dizer, eu não posso dizer, não, não vá para a rua, se ela precisa sobreviver, enquanto que a sociedade excluiu ela de vários espaços. Valéria ainda defende que a homofobia seja transformada em crime. É como aquela pessoa que deixa de fazer alguma coisa porque levou uma multa e dói no bolso. Porque a impunidade te dá essa tranquilidade de poder fazer e falar o que tu quer.